Muito boa tarde, é isso mesmo, está começando o seu programa em português da SBS Áudio. Deste domingo, 18 de agosto de 2024, na sua companhia, Luciana Fraguas, falando dos estúdios da SBS em Melbourne, terra tradicional do povo Urundiri, a nação Kulin. Em destaque hoje, o sonho de se tornar um policial na Austrália se tornou realidade para o brasileiro Rodrigo Borges, de 26 anos. Nascido no Mato Grosso do Sul, no Brasil, ele veio para a Austrália com apenas 7 anos de idade. O Rodrigo conversou comigo sobre como é ser policial na pequena cidade de Oake, em Queensland, e do orgulho de seus pais, que trabalharam em chão de fábrica para sustentar a família. Apresentamos o segundo episódio da série Como é a Vida na Austrália. Em cada episódio, o jornalista Jason Mathias fala sobre uma parte da vida australiana, incluindo esporte, culinária, modo de falar, costumes, hábitos e muito mais. Hoje, destaque para a música e a vida cultural aqui na Austrália. Em Portugal, o Hospital de Santarém oferece aos utentes internados serviços de cabeleireiro, barbeiro e até estética. O trabalho é feito por uma equipe de voluntárias dedicadas. E o projeto tem refletido numa melhor autoestima para quem está internado no hospital. A linda Capela Real do Palácio Nacional de Queluz, do Conselho de Sintra, em Lisboa, está de portas abertas ao público após uma reforma de 1 milhão de euros. Tudo isso e muito mais. Vamos agora ao seu programa de domingo. O Rodrigo Borges acabou de se formar pelo Serviço Policial de Queensland. Nascido no Brasil, ele veio para a Austrália ainda menino, com apenas 7 anos de idade. Mas desde cedo, sonhava em ser policial. Eu sou Luciana Fraguas e conversei com o Rodrigo, que falou comigo, da cidade de Oakey, em Queensland, a mesma cidade onde seus pais chegaram, vindos do Brasil, para trabalhar em um frigorífico na Austrália, no ano de 2005. Oi, Rodrigo, tudo bem? Seja bem-vindo à SBS em Português. Conta pra gente, primeiro, quando e por que você veio para a Austrália. E de onde você é no Brasil? Eu sou do Mato Grosso do Sul, cidade chamada Nova Andradina, na fila perto. É uma cidade chamada Indiema. Meus pais, eles trabalhavam no frigorífico lá no Brasil. Eles decidiram ter uma vida no exterior, né? Na área, no setor do frigorífico. Então, meu pai conseguiu uma vaga aqui na Austrália. Ele veio aqui primeiro, em 2005. Eu tinha mais ou menos 6, 7 anos. Fez sozinho primeiro, aí ele começou a trabalhar e a empresa conseguiu trazer minha mãe e eu. Era só nós três naquela época. Então, meu pai e minha mãe veio, começaram a trabalhar no frigorífico. Eu cheguei aqui com 7 anos. Comecei a escola aqui. Os pais não sabiam muito inglês. Eles veem meio que... A oportunidade naquela época era muito difícil ter, né? Então, eles agarraram essa oportunidade com as duas mãos e veio. E daí, foi indo. Meus pais continuaram trabalhando. O frigorífico estava dando oportunidade de pegar o visto de permanência. Então, eles conseguiram pegar. Mas, chegando na época que eu peguei também a minha com meus pais, eu já fiquei de idade. Apliquei a minha cidadania aqui na Austrália. Eu também trabalhei no frigorífico quando eu tinha 15 anos. Oakey era a primeira cidade que nós chegou aqui na Austrália. E nós moramos nessa redondeza aqui de Oakey e Itumba, inclusive. É uma história incrível de imigração, de seus pais virem aqui para trabalhar no frigorífico. E você, também, aos 15 anos, trabalhando no frigorífico, você fazia o que lá? No Brasil, nós temos essa ideia de que é bom ter os filhos trabalhando também, ter uma ideia de responsabilidade. Minha mãe deu a ideia para o chefe dela. Ela falou assim, por que você não pega nossos filhos? Porque tem vários brasileiros aqui. Coloca eles para trabalhar também, para dar um pouco de responsabilidade para eles. O chefe fez uma boa ideia. 14 anos e 9 meses para trabalhar. Ele falou, então, pode trazer seus filhos. A gente coloca ele para trabalhar. Aí, eu comecei com limpeza. Trabalhei com facas também. E fui fazendo umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali. É claro que a minha intenção nunca foi ficar frigorífico, mas foi uma boa oportunidade de eu ter uma responsabilidade, né? Saber como lidar com o meu lado financeiro, receber o dinheiro. Sem dúvida, fazer um dinheirinho enquanto é adolescente. Eu tenho um filho adolescente e ele também trabalha num fast food. Aí, é ótimo, né? Aqui é muito comum isso, né? Não tem problema nenhum. Trazendo a tua história mais para o tempo presente, agora que a gente sabe como é que você emigrou para cá. Quando é que surgiu o seu interesse pelo serviço policial, para ser um policial? Desde pequeno, quero ser polícia. Como é que foi? Engraçado, minha mãe e eu, nós sempre assistia séries policial de investigação, né? E eu sempre tive esse interesse. Foi algo que eu sempre achei interessante. Eu fiz faculdade de Direito e Cronologia, só que eu não terminei, porque eu reconheci que ser advogado não era o meu interesse, né? Eu queria fazer algo mais no setor de polícia. Então, eu vi que a polícia aqui de Queensland estava dando incentivos para pessoas entrarem na polícia e eu falei, então, é uma boa hora de entrar. Eu apliquei em 2023. Quanto tempo dura a formação de um policial em Queensland? Eu comecei em outubro e terminei em junho, mês passado. Oito meses e meio. Você começou em outubro de 2023 e terminou em junho de 2024. Como é que você se sentiu graduando, né? Como é que você se sentiu naquele dia? Eu acho que foi um momento muito especial para mim, porque oito meses e meio, assim, é um bom tempo, né? Estudando sobre tudo, sobre as leis e se esforçando para terminar, porque eu também estava morando um pouco longe da minha esposa, porque é em Oxford, em Brisbane, né? A academia e minha casa fica em tumba. Então, para mim, foi um esforço para terminar tudo. E era um momento que também nós faz uma apresentação para os pais, para a família, os amigos. Você chega num momento ali que você sabe que é o fim, que você vai acabar a apresentação e é um momento de alívio, né? De falar, nossa, eu consegui. E muitas pessoas ali, né? Um momento especial para eles. Então, foi muito bom. Eu acho que foi um momento memorial para mim, na minha vida, né? Eu nunca achei que eu iria estar nesse momento e eu amei. Eu imagino que para os seus pais também deve ter sido um momento muito emocionante, né? Porque vieram como imigrantes em 2005, trabalharam em chão de fábrica, no frigorífico e vê o filho no uniforme, né? Parte da Força Policial de Queensland. Como é que eles reagiram? Fala um pouquinho dos seus pais. Sim, sim, eles estavam lá. Eu acho que eles se orgulhavam, né? De ver o seu filho, assim, graduar. Eu acho que nunca dá para imaginar, né? Seu filho ser policial em outro país. Para eles, aquilo ali foi, eu acho que, gratificante. Meu irmão também, eu tenho um irmão pequeno. Eu acho que ele viu como é bom, né? Fazer parte de uma associação assim e ajudar as pessoas. Então, para ele também é bom ver o irmão dele crescendo e graduando. Eu acho que foi um momento especial para a família. Muitos brasileiros imigrantes chegam aqui na Austrália ou eles trabalharam como policiais no Brasil ou eles têm interesse em entrar na Força Policial do estado em que vivem. Qual é o salário inicial que um policial ganha e pode chegar até quanto? Falam que você vai receber 100 mil dólares por ano como policial. E, claro, vai aumentando, né? Cada ano você estiver na posição, você vai aumentando os seus levels, os seus níveis na organização. Então, você vai só aumentando o seu salário e, claro, dependendo se você aumentar de cargo, você recebe mais. Você saberia dizer se você é o primeiro policial brasileiro no serviço policial de Queensland? Não, eu conheci outros brasileiros que eu achei legal de encontrar ali dentro, né? Eu encontrei um cara lá dentro do serviço onde eu estava andando. Eu olhei para ele e falei assim, esse cara parece brasileiro. E ele olhou para mim e falou, esse cara também parece brasileiro. Aí ele perguntou, de onde você é? Eu falei, sou brasileiro. Ele falou, nossa, você também. Aí foi que nós nos encontramos. E eu descobri que teve outros brasileiros também que são da parte da polícia do sul, né? De Melbourne, que eles veiam para Queensland com transferência, né? Eu conheci duas mulheres que se transferiram de Melbourne e veio para Queensland. Sim, eu entrevistei alguns policiais, principalmente do território do norte. Eu entrevistei três brasileiros lá. Então, eu sei que existem alguns. Então, é muito legal ver isso, os brasileiros que batalham para ter esse lugar ao sol dentro de uma força policial. E agora, assim, falando do teu trabalho, como é que é um dia típico no seu dia a dia? Você faz patrulha? O que você faz? Todos nós começamos da mesma forma. Nós somos os primeiros socorros. Qualquer ligação que o público faz de socorro, qualquer policial que entra nos seus primeiros anos, nós vamos socorrer essa pessoa. Então, acidente de carro, fogo, qualquer socorro necessário de um policial, eu seria a pessoa de entrar. Mas é claro que também nós temos outros serviços como atendimento de administração também. E é um rodízio, né? Eles colocam policiais em certas posições cada dia. Meu dia comum é eu chegar lá, pegar o meu uniforme, minha arma, minha taser, esperar o meu horário começar, né? Dali, nós olhamos qualquer ocorrência que está disponível, né? Para nós ir. E certas ocorrências são de prioridades, outras nós chegamos lá quando nós tivermos um tempo disponível. Então, isso pode ser responder a uma ocorrência de assalto, violência doméstica, alcoolismo, uso de armas brancas, roubo de carro, mais ou menos assim? Sim. Perdão. Desde que você começou, o que você já respondeu? Quinto, uma. Por ser uma cidade até grande, eu já recebi, eu já recebi, fui a várias ocorrências já, ações de violência doméstica, eu já fui a pessoas que estão desaparecidas, eu já fui a ocorrências que a pessoa teve um acidente de carro e nós temos que tomar a ocorrência. Então, eu acho que todos os dias é algo diferente. Felizmente, a única ocorrência que eu até agora não fui é uma morte, né? Mas, assim, eu sei que, infelizmente, eu vou ter que passar por isso, só que eu acho que eu estou preparado, né? E tem um parceiro muito bom do meu lado que está me instruindo. E esse tipo de ocorrência nós estamos prontos para fazer. Você realmente tem que ter esse treino para se distanciar, eu imagino, emocionalmente, do que você vê, né? Da violência que você, às vezes, pode presenciar. Teve algum evento, ao contrário, assim, positivo, algo que você conseguiu resolver, algo com um final feliz? Sim, 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 sempre tem. Eu acho que a maioria das vezes, assim, aqui as ocorrências se resolvem na conversa, né? Muitas das vezes, é claro, nós temos que investigar e é um processo longo, mas muitas das vezes é uma conversa com a pessoa, com os residentes. E eu já tive uma ocorrência que nós chegou lá e a pessoa está brigando com outra. Nós chegamos, nós conversamos com cada um, nós explica, né? Como que certas ações podem trazer problemas criminosos para a vida deles e que não é isso que possa resolver, né? E isso traz paz para aquela casa ou eu já fui nos bares, né? E alguém bebe, tá? Nós conversamos com ele, explico para ele, nós levamos ele a um lugar seguro, que ele possa dormir e passar a bebida. Mas vários, vários serviços já nós resolveu e deu tudo certo. Eu acho que é bom, eu vejo do serviço que há poucas ocasiões que realmente sai do controle e que tem processo criminal. Várias vezes, mas só na conversa nós conseguimos resolver o problema. Você veio para cá muito jovem, tinha sete anos de idade. Você foi criado por brasileiros, é brasileiro, nasceu no Brasil. Mas a relação do cidadão brasileiro com a polícia brasileira é muito diferente, na minha opinião, da relação do cidadão australiano com a polícia australiana. Entende o que eu estou dizendo? Assim, você sente isso, você acredita que há um respeito, uma consideração maior aqui do que no Brasil, né? Onde a polícia é vista como extremamente violenta. Esse país é o abençoado porque eles conseguiu resolver o problema da arma muito cedo, né? Conseguiu tirar um pouco da arma das mãos de várias pessoas que não deveriam ter arma. E é claro, você pode tirar uma carteira ainda de arma e ter sua arma, mas assim, não é... É tudo controlado. Eles têm um sistema que sabe quem tem arma, né? E é tudo legalizado. Isso ajuda, né? Traz um pouco de paz para a política que nós não precisamos trazer força maior desnecessária para controlar o lugar que nós fomos, né? Mas, claro, que nós levamos em consideração que tem pessoas que fazem armas em casa, que têm faca ainda, né, em suas casas. Eu acho que facilita o nosso serviço, né, para nós fazer. E nós não precisamos ser muitos na força, né, na brutalidade. Nós precisamos ser muito no falar, né, conversar com as pessoas, tentar resolver. É claro que ainda é um serviço perigoso. Só que a população aqui, ela quer que a polícia se dá bem. E ela reconhece também o serviço que a polícia faz. Muitas pessoas aqui reconhecem que tem muitas dificuldades na sociedade e que a polícia está tentando o possível para resolver, né? E é isso. Assim, tem muitas regras e leis que as pessoas reclamam. Só que, no final do dia, a polícia só pode fazer o que a lei, né, ela fala. Então, eu acho que a população aqui é muito boa de ajudar a polícia e conversar sobre ela mesmo, falar, olha, tem reportagens que essas pessoas estão roubando nesse bairro e elas reportam para a polícia e ajudam a polícia porque elas querem ver, né, essas pessoas parar os seus atos criminosos. E eu acho que é muito bom, né, ter uma sociedade assim aqui que ajuda a polícia. A gente já está indo para o fim da nossa conversa. Eu entrevistei policiais do território do Norte e um deles me disse, eu acredito que ele foi policial no Brasil também. Então, a questão do perigo de trabalhar como policial. Então, ele me falou, não passa pela minha cabeça não voltar para casa após um dia duro de trabalho. Eu não tenho esse medo, nós somos muito bem treinados. Você sente o mesmo? Você sabe que vai voltar para casa bem, seguro, se sente bem treinado? Eu creio que o serviço nos prepara, a polícia aqui nos prepara muito bem. Eu não sinto medo de chegar em casa, eu não fico preocupado que amanhã eu não posso voltar. E isso é bom, né, isso é... É claro que tem um inesperado, que tudo pode acontecer no serviço, mas eu não tenho esse medo. E eu já conversei também, eu conheço... Eu tenho um amigo que ele está aplicando para a polícia aqui de Queensland. Ele também foi policial militar no Brasil. Da conversa que eu tenho com ele, são mundos diferentes, né? São um tipo de polícia, métodos diferentes, né? Então, eu vejo, assim, o medo que ele teve lá no Brasil. E ele conversando comigo agora, eu expliquei para ele. Porque, assim, aqui, é claro, você sempre tem a preocupação, mas nunca foi um medo, né? Eu acho que as coisas são mais controladas aqui. Os métodos que a polícia usa aqui são sempre para tentar diminuir as dificuldades, o perigo do serviço. Isso ajuda a nós chegar em casa com segurança. E como você explicou também, é uma sociedade mais desarmada, no sentido de armas de fogo. Existem vários outros problemas, mas isso já ajuda. E também a percepção da sociedade, que confia no serviço policial. Realmente são mundos, são universos paralelos, né? São polícia aqui e a polícia do outro lado, no Brasil. Os brasileiros que gostariam de entrar para a força policial, você precisa ter um visto específico? Porque eu sei que se você entrar na polícia, a polícia te dá, acelera o processo de residência permanente. Do que eu sei, eles ajudam pessoas que estão no processo de aplicação de visto. Caso você já tenha um processo e está esperando, talvez eles comecem a aplicação e esperam o visto sair. Em certas ocasiões, eles até, tipo, do exterior, né? Tem pessoas que vêm do exterior, eles dão ajuda para a pessoa ter um visto aqui no país e ser um policial. Assim, eu não sei todos os detalhes, mas eu sei que eles, a polícia aqui, se esforçam para ajudar as pessoas que estão no processo de aplicação de visto de permanência, começar a sua aplicação para ser um policial. Você acredita que o serviço policial é multicultural o suficiente, é diversificado? Você viu um ou dois brasileiros aí? Acredita que o serviço é diversificado o suficiente para refletir a sociedade que a gente vive hoje, onde a gente tem asiáticos, indianos, brasileiros? A organização está indo num bom caminho. Eu acho que tem várias pessoas de várias outras culturas que estão aplicando. Eu vejo, assim, de brasileiros que estão tentando aplicar também. E isso, para mim, mostra um bom futuro numa organização que é diversa, de várias culturas. Isso é necessário, né? Tem cultura em todo lugar que nós entramos. E isso é bom para nós, policiais também, porque se você tiver um policial daquela cultura que possa te ajudar no seu serviço, que possa te dar uma indicação como que você lidar com a cultura. Polícia também, eles tentam ter muitos aboriginos, First Nations, né, que eles chamam, para estar na polícia, porque tem muita cidade que tem ainda cultura aborígena, que precisa de um entendimento melhor sobre a cultura, para você lidar com as pessoas. Então, é bom ter diversidade. Eu acho que o futuro da polícia aqui em Queensland está sendo bem diversificada. Você é um exemplo disso. Muito boa sorte, Rodrigo Borges, policial aí, o mais novo policial, graduado do Queensland Police Service. A gente recebeu aqui da SBS uma ótima resposta aí dos seus superiores. Eles deram uma declaração dizendo que realmente é a missão do Serviço Policial de Queensland ser o mais diverso possível. E você é um grande exemplo aí. Muito boa sorte para você. Obrigado. Acabou de chegar na Austrália. Ou está pensando em migrar aqui para o país dos koalas e cangurus? Então, essa série é para você. Como é a vida na Austrália? É a série da SBS em português, criada para ajudar as pessoas que querem vir para cá, ou que acabaram de chegar, a entenderem os hábitos que fazem parte do modo de vida australiano. Em cada episódio, vamos falar sobre uma parte da cultura local, incluindo gírias, esportes, culinária e muito mais. Para ouvir a série Como é a vida na Austrália, do jornalista Jason Matias, na hora que quiser, de onde quiser, vá à nossa página, sbs.com.au.portuguese, A SBS em português reconhece os tradicionais detentores da terra, onde este podcast foi gravado, a terra tradicional do povo camarigal da nação guringai, e presta respeito aos anciões do passado, presente e futuro. Nós também reconhecemos os tradicionais detentores de todas as terras aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres, onde este podcast esteja sendo escutado. Olá, eu sou Jason Matias e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Como é a vida na Austrália, da SBS em português. Neste episódio, vamos falar sobre arte, música e cultura na Austrália. Vamos te contar tudo sobre a rica cultura artística australiana, marcada pela influência dos povos das primeiras nações e também pelo multiculturalismo. E nosso passeio pelas artes na Austrália começa pela literatura. E para nos ajudar a entender o que a Austrália tem de melhor a oferecer em obras literárias, nós conversamos com a australiana Alison Entrekin. Alison está entre as principais tradutoras de literatura em português para o inglês, com foco em obras brasileiras. A tradutora de Perth, na Austrália Ocidental, WA, morou no Brasil de 1996 a 2020, onde aprendeu a língua e traduziu autores como Clarice Lispector e Chico Boarque. Hoje, Alison se dedica ao delicado trabalho de traduzir o clássico Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Para ela, a Austrália possui uma diversa escola literária com autores para todos os gostos. Tem uns autores de destaque, inclusive do meu estado, que eu gosto muito, que eu recomendo muito. Acho que vale a pena procurar os contos da Elizabeth Jolie. Contos e romances da Elizabeth Jolie. Ela nasceu na Inglaterra, mas, de cima para cá, jovem, morou o resto da vida aqui em Perth. E ela escreveu muitas obras aqui. Ela foi, inclusive, tive ela como professora na faculdade, lá atrás, quando fiz Creative Writing, Criação Literária. Ela constrói personagens em situações com uma mestria que vale muito a pena procurar. Outra autora que eu gosto muito é a Helen Garna. O primeiro livro dela que me impactou foi Monkey Grip, que, se não me engano, é dos anos 70. Mas, mais recentemente, ela anda lançando os diários dela. E ela escreveu ao longo da vida. Foi muito interessante também. É uma voz que te arrasta para dentro da cabeça dessa pessoa, que, no caso, é a autora. Muito interessante. Tem o Tim Winton, que é um grande nome na literatura australiana, que também é aqui de Perth, de Austrália Ocidental. Muito bom. E, também, ultimamente, eu ando lendo uma poeta australiana com origem, né? Nascida em Hong Kong, mas veio para cá criança, que chama Emily Sun. E ela tem um livro que ela lançou pela Fremantle Press, um livro de poesias, que vai e volta entre a língua original dela, que é o chinês, o mandarim, se não me engano. E ela brinca com a linguagem, tanto em inglês, quanto nessas mini-traduções que são inseridas nos poemas dela. Muito interessante também. Segundo Alison, o multiculturalismo, cada vez mais forte na Austrália, também tem contribuído bastante com a diversidade de estilos e assuntos abordados nas obras australianas e também de língua inglesa em geral. Eu acho que, inclusive, nos outros países de língua inglesa está acontecendo a mesma coisa, que pessoas que são de primeira, segunda geração de imigrantes estão escrevendo em inglês sobre a sua cultura de origem, a cultura dos pais, dos avós. Isso acaba refletindo também na literatura. E pelo som já deve ter percebido. Da literatura, vamos agora para o mundo da música. A cantora e compositora brasileira Juliana Areias, conhecida como a bossa nova Baby de Perth, está desde 2007 na Austrália e tem percorrido todos os cantos do país, levando o envolvente ritmo da bossa nova e do jazz para milhares de australianos. Juliana nos conta sobre os estilos musicais mais populares entre os australianos. A música australiana é muito forte na área de rock, rock, pop, tem coisas eletrônicas, mas principalmente o rock. O que a Austrália exporta de música australiana é normalmente rock. E agora existe um pouco uma certa tendência de tentar colocar artistas de povos das primeiras nações. Também mostrando o trabalho deles que eu acho super legal, que isso finalmente está acontecendo, porque precisa. O que a Austrália tem de original, mesmo culturalmente, é essa cena dos povos das primeiras nações. Então, estou muito animada de a gente estar vivendo num momento onde essa cultura está começando a ser mais valorizada e fusões musicais interessantes estão aparecendo também dessa coisa da música. Dos povos das primeiras nações, que às vezes tende para um country, às vezes tende para um rock também, quando tem a mistura de bandas. Dos povos das primeiras nações. Gosto muito de uma banda chamada Warampi Band, mas eles fizeram uma música que se chama My Island Home, que eu acho que vale a pena dar uma ouvida também. Tem uma outra regravação com a Cristina Anu, que também virou uma cantora pop. Então, tem uma coisa dessa coisa de falar da Austrália e da sua própria cultura. Os povos das primeiras nações sempre fizeram isso e a gente está começando a ter essa mistura e o rock, reggae, country. Eu vejo isso com muito bons olhos. Acho que o caminho é esse mesmo para que a Austrália esteja fazendo música que represente o seu próprio país. O cantor e compositor brasileiro Mario Broder mudou-se do Rio de Janeiro para Melbourne em 2020. Vivendo na capital cultural da Austrália, Mario se disse surpreso com a cena musical de Rua de Melbourne e disse que, de certa forma, é parecida com a do Rio de Janeiro. E para quem não conhece muito sobre a cultura musical australiana, Mario deixa a dica. Primeiro, se você não conhece nada de música da Austrália, pesquise, porque tem muita coisa boa. A gente pode dar vários exemplos aí, artistas estourados do mundo inteiro, ACDC, que são bandas, né, artistas importantes na música mundial. Mas aqui, sabe uma coisa legal? Eu conheci um camarada muito bacana, que se chama Dan Soltan. Ele é aborigem, de família aborigem. A música dele é muito interessante. Ele tem uma força muito bacana. E é um artista que caminha nessa linha, o underground, né? Aquela coisa que está ali e tem o público, a galera especial. Então, eu admirei muito o trabalho dele, pela força e o talento dele que ele fez. Mas sabe o que é engraçado? Aqui tem uma galera do Brasil também que já faz um movimento há um tempo. E isso também me interessa muito, porque é uma mistura de brasileiros e australianos que gostam, que se interessam pela música e tem essa mistura aí de culturas. Olha, você imagina, eu descobri um grupo aqui brasileiro que se chama Wombatuk. Eu adorei isso, porque Wombat, o animal, e do batuk, do nosso batuk. Então, poxa, só isso aí já me valeu, assim, entender que a galera tem um espírito bom para mistura, para essas coisas todas. Se Melbourne respira cultura, a capital da Austrália do Sul, Adelaide, é a cidade dos festivais. E, além de muito populares, os festivais de música podem ser também bastante ecléticos, indo do tradicional rock aos estilos mais diversos e alternativos. Tem muito festival ao ar livre aqui na Austrália, até porque o clima permite, ajuda isso a acontecer. E, digamos assim, essa seria uma das diferenças básicas, por exemplo, com a Europa. Agora, esses festivais grandes, eles estão, normalmente, aqui na Austrália, muito ligados a um público bastante jovem, com algumas exceções. Tem coisas assim, por exemplo, aqui em Perth, é muito grande, é o Fringe Festival, Tóquio, que veio de Adelaide, Adelaide é a cidade dos festivais, tem festivais, tem o Fringe Adelaide lá também, tem o Omed, tem festivais grandes e que vão ter um espaço para a música brasileira também. Agora, em geral, a maioria dos festivais é um festival mais de rock, de um rock pop mainstream, mesmo. Em geral, os festivais Austrália, os grandes, bem os maiores, são para esse público bastante jovem e aí tem esses festivais que são grandes também, mas são alternativos, como eu falei, o Fringe, o Homem Adelaide, alguns outros mais no país. E esses festivais são festivais que eu acho que tem espaço para coisas que não sejam em inglês, basicamente. Para Mário, a riqueza cultural dos povos das primeiras nações é uma oportunidade única de conhecer a cultura local e aprimorar sua arte. em breve eu quero visitar uma comunidade de aborígenes e quero conhecer de perto, pisar no chão na terra vermelha e ouvir os sonhos, sentir o gosto das comidas, as danças. Isso me interessa e isso ainda eu tenho vontade de fazer isso. Esse é um desejo que eu tenho esse ano de abrir um caminho para ter uns dias livres de poder fazer isso. Então, eu acredito que isso vai mudar muita coisa na minha cabeça porque eu ainda só caminhei nesse lado da música popular, australiana. Mas isso é uma coisa que eu quero fazer, eu quero ir para uma comunidade aborígena e mergulhar nesse respeito, nessa raiz os povos aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres fazem música na Austrália há milhares de anos usando canções, dança e muitos instrumentos musicais. Um instrumento que deve conhecer é comumente conhecido como dirigdu. Esta palavra é, na verdade, um nome introduzido, não é um nome tradicional. Existem muitos nomes para o instrumento na parte norte da Austrália de onde ele é originário. Um desses nomes é Idaqui, uma palavra da língua Yolunu-mata do povo Yolunu da terra do nordeste de Arhém no território do norte. O instrumento de sopro é longo e oco e é tocado com respiração circular com a boca em uma extremidade. Baquetas são instrumentos de percussão bem conhecidos, criados e usados pelos povos aborígenes. Às vezes, elas podem até ser decoradas com arte tradicional. Tim John Edward Gray é homem dos povos das primeiras nações Gumbingaya Windag Juni Bidingu e é o vocalista da banda Green Hand. Ele conta mais sobre alguns instrumentos das primeiras nações. Na costa leste sul da Austrália, temos os tambores de pele de gambá na área de Sidney, particularmente com o povo de Camerigal. Tambores de pele de gambá são usados pelas mulheres em suas cerimônias tradicionais. Também temos as baquetas de percussão. Elas podem ser feitas com a maioria das madeiras. Na área de Sidney, é possível fazê-las com alguns tipos de árvores como a bánxia, que faz um som muito bom, ou a casuarina. Fecha aspas. Tim conta que a música criada pelos instrumentos tradicionais das primeiras nações dá voz à mãe terra. Abre aspas. Os instrumentos musicais eram escudos, lanças, bumerangues, qualquer coisa com som de percussão. Eu diria que os instrumentos tradicionais das primeiras nações dão uma voz extra para a mãe terra falar através das canções dos povos das primeiras nações, suas danças e suas cerimônias. As danças e as músicas que fazemos tradicionalmente são o que chamamos de songlines. Estamos sempre descrevendo algo sobre nosso estilo de vida, descrevendo algo da criação. Estamos descrevendo como as montanhas foram feitas, falando sobre nossos espíritos criadores. Através da dança, é como mantemos essas histórias vivas por milhares de anos. por milhares de anos. Bom, não tem como negar que há muitos aspectos diferentes na cultura popular australiana. Desde a literatura até os grandes festivais musicais e, sem dúvida, tem algo para todos os gostos e estilos. E se gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Eu sou Jason Matias e este foi mais um episódio do Como é a Vida na Austrália. Este episódio foi apresentado e produzido por mim, Jason Matias, com o apoio da produtora executiva da SBS em português, Luciana Fraguas, assim como Max Gosford, Rachel Sibley, Matt Palkani, Carolyn Gates e Carrie Lee Houghton. Como é a Vida na Austrália, foi originalmente criada por Marana Ismail para o SBS Arabic 24. Para mais informações e conteúdo da SBS em português, é só acessar sbs.com.au barra português. A linda Capela Real do Palácio Nacional de Queluz, no Conselho de Sintra, em Lisboa, está de portas abertas ao público. Após um ano de obras de conservação e restauro, a Capela Real reabriu as portas ao público. A divisão mais antiga do Palácio Nacional de Queluz ganhou vida e cor como testemunha Sofia Cruz, presidente da Parques de Sintra. É muito agradável voltar a entrar nesta sala e conseguir perceber os pormenores, o detalhe da talha dourada, os fingidos, as cores que tinham quase desaparecido no cinzento, digamos, da sujidade ao longo dos anos, até os anjinhos que estão no teto, ver os seus detalhes e as feições e as peças que têm na mão, é muito agradável. E, portanto, nós antes entrávamos aqui e vimos um sítio escuro e, atualmente, ele recuperou o seu brilho. Era aqui que a família real realizava as cerimónias religiosas privadas. Nesta Capela Real predomina a talha dourada e destaca-se o retábulo da Capela Mor como explica a arquiteta Inês Guerreiro que coordenou a equipa de reparação e restauro. Esta tela figurativa é uma das telas mais bonitas que temos aqui na Capela. Representa a Nossa Senhora da Conceição, no fundo padroeira de que é luz e, portanto, foi uma das intervenções que melhor resultados obtivemos porque precisava de uma limpeza da qual sobressaíram agora todas as cores que ela tem e, portanto, é aquela figura central que nos chama a atenção assim que entramos neste espaço. A expectativa agora é a montagem do órgão histórico de tubos cujo som deve soar no final do ano. Nós vamos ter em curso a montagem do órgão. Naturalmente, que existem ainda peças a serem recuperadas e com o trabalho a ser executado em oficina. São mais de 2.400 tubos? São, exatamente. Temos dois sumeiros que já cá estão. Temos também a frente do órgão que já chegou e que já está montada. Temos toda uma estrutura que vai permitir a qualidade acústica do órgão que também já foi montada e, portanto, estamos num processo com bom andamento e, naturalmente, ansiosos por rever o resultado final e conseguirmos ouvir este órgão tão esperado que toda a equipa trabalhou para isto e, portanto, acho que estamos orgulhosos pelo resultado final e, naturalmente, no fim, mais orgulhosos estaremos quando tivermos o órgão a tocar. Um trabalho minucioso de grande precisão que custou um milhão de euros. em Portugal, o Hospital de Santarém oferece aos utentes internados serviços de cabeleireiro, barbeiro e até estética. O trabalho de uma equipe de voluntárias permite corte de barba e cabelo, manicure e muitos outros cuidados. O projeto tem refletido numa melhor autoestima para quem está internado no hospital. Confira os detalhes dessa reportagem da RTP. mais um bocadinho. Vou colocar aqui a senhora muito bonita, não é? O Hospital Distrital de Santarém abriu um cabeleireiro para os utentes que estão internados. O cabelo é uma seda. É. Fininho. Lavar, cortar e secar é o trabalho completo deste grupo de voluntárias. Maria Lusitânia ainda está no ativo, é cabeleireira. Já Eduarda Loureiro é reformada, mas não faltou à chamada para ajudar. É um desafio, mas não deixa de ser bom para as pessoas se sentirem leves. E tem tido muita procura este serviço? Sim, sim, imenso, imenso, imenso. Todos os dias, eu venho às segundas e terças de manhã. É uma companhia também? Completamente, porque as pessoas também estão aqui sozinhas, nas quatro paredes e que quem é que não gosta é de falar. Fazer as barras, cortar os cabelos, cortar as unhas, tudo isso é feito pelos voluntários. Mafalda Peralta, esteticista, percorre os quartos onde há clientes. Um tario para os trabalhos mais complexos, principalmente unhas dos pés dos idosos, muitas delas com fungos e micoses, mas de outras coisas que apareçam. Também fazemos cortar unhas das mãos, também faz, buços, queixos, os pelinhos que as senhoras têm também fora do sítio. Também fazemos e tentamos realmente aqui dar um bocadinho de qualidade de vida aos doentes que estão internados aqui no nosso Hospital Distrital de Santarém. Esta ideia do cabeleireiro partiu de Alzira Tagarro, antiga médica no hospital e presidente da Associação de Voluntários do Hospital Distrital de Santarém. Esta ideia nasceu pelo facto de eu ter trabalhado tantos anos, cerca de 40 anos, e saber que havia esta necessidade premente aqui no hospital. Antigamente havia um cabeleireiro, que era o senhor Jorge, ao qual presto toda a homenagem e gostaria muito que aquele cabeleireiro se chamasse Jorge. Só que um voluntário teve o nome daquele nome cabeleireiro vestido e a logo o cabeleireiro do hospital e ficou assim. É a homenagem ao senhor Jorge. Quantas pessoas voluntárias é que trabalham aqui neste projeto? Trabalham cerca de 10 pessoas que trabalham neste projeto do cabeleireiro dispõe da sua disponibilidade. Cabeleireiras, manicure, pedicure e esteticista que vem fazer unhas. Realmente tira bigodes e barbas muitas vezes. Há aqui muitas senhoras com bigodes e barbas grandes que não querem. E é um problema às pessoas às vezes não se percebem mas é um grande problema para quem está internado. Isto é um problema mas as pessoas partem do princípio que o facto de estar internado não tinham direito a nada disto. Portanto eram as auxiliares e as enfermeiras que faziam este trabalho. Há quem do seu grande trabalho não tem tempo para nada e só quem vive aqui o dia inteiro é que vê o quanto esta gente precisa de um par de patins para viver aqui e que ainda faziam este trabalho. Portanto nós viemos aliviar-lhes esse trabalho e dar autoestima aos doentes que o importante aqui é dar autoestima ao doente. Ele se sentir mimado sentir que alguém olhou para ele sentir que neste mundo que alguém se interessa por alguém e se alguém se interessa concretamente por ele. Mas é também importante esse mimo esse colo? É o colo é muito importante às vezes é mais importante do que tudo isso é mais importante o colo é mais importante irem lá ao cabeleireiro e nós termos a possibilidade de dar um chazinho um cafezinho uma bolachinha ouvir ouvir porque todas estas senhoras cabeleireiras e barbeiros que muitas vezes são psicólogos entre aspas ouvem as pessoas a contar os seus problemas que têm necessidade de se abafar algumas não conseguem verbalizar pela sua condição física de doença mas outras conseguem verbalizar tudo e sentem-se mimadas e ouvidas porque infelizmente os profissionais não têm tempo para isso para estar à cama do doente a ouvir não têm tempo e em termos de apoios têm tido apoios temos tido muitos apoios de pessoas que nos dá divas dá divas muita gente muita gente e só podemos agradecer a toda a gente que nos tem dado xampus lacas condicionadoras secadoras pranchas as pranchas para alisar o cabelo para quem quer máquinas de barbear tudo tudo e mais alguma coisa que alguns nem sei porque não percebo nada de cabeleireiro sei que felizmente temos muita coisa que agradecemos a todas as pessoas e quando alguma das cabeleireiras como já aconteceu vir aqui e ver do nosso espaço para ser voluntária começou logo a ver falta isto falta aquilo e a escrever e a semana a seguir cá estava tudo o que faltava e isso é muito bom eu às vezes penso e sinto que isto é mais compensador para nós do que para as pessoas a quem nós ajudamos e cheios-nos a alma e cheios-nos o coração isto é mesmo todos juntos conseguimos fazer do mundo um mundo melhor um serviço útil que ajuda na autoestima e não é só para senhoras Joaquim está internado e recebeu o serviço completo de barba e cabelo bom projeto é bom é a primeira vez é a primeira a idade que tenho é a primeira vez estou num hospital com 77 anos e o senhor sabia que havia este projeto esta possibilidade não por acaso não não sabia e agora sente-se aí mimado um bocadinho também vai fazer a barba pode ser queria-me ir embora ali mais uma colega ai que maravilha não está pronto está mais leve pronto bom a gente vai ficando por aqui na sua companhia Luciana Fraguas voltamos na quarta-feira sempre ao meio-dia aqui pela SBS Áudio uma excelente maravilhosa tarde de domingo uma semana melhor ainda muita saúde muita paz que o resto a gente corre atrás oba 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 charles como é que é mais fã charles como vão as coisas charles charles anjo 45 protetor dos prápidos oprimidos 500 o o o